Marcelo Novaes também, hoje veio desfilar, mas eu queria conversar com você mesmo, continuando a minha enquete sobre a beleza masculina. Maquiagem te incomoda? Você usaria se você não fosse ator? Olha, a maquiagem eu acho chata, não é que me incomode. Bom, se você fizer um personagem que exige uma cicatriz, alguma coisa, dá muito trabalho para fazer e é chato você passar um dia inteiro, 8, 9 horas com aquela maquiagem. Mas eu sempre que posso, eu evito. Então eu sempre peço para o diretor, eu falo, vem cá, posso fazer do jeito que está? Eu tenho marcas da vida, vamos dizer assim, porque eu nunca me cuidei bem, confesso. Agora, há pouquíssimo tempo, eu comecei a me cuidar um pouco melhor. No que você não cuidou bem? Muito sol? Muito sol, sem protetor, sempre fiz esporte na praia, eu sou surfista até hoje, então assim, praia, ficava o dia inteiro na praia, sem passar absolutamente nada, então tem algumas cicatrizes sim, cicatrizes que eu digo, marcas, né, que vão deixando ao longo da vida. É, erradamente, não incentivo isso a ninguém, não estou falando isso aqui, enchendo a boca, falando, ah, não uso nada, porque eu sou homem, não tem nada a ver. Acho que a gente tem que se cuidar sim. Hoje o sol não é aquele sol tão saudável quanto era o sol de 20 anos atrás, então acho que tem que se cuidar. Eu estou me cuidando um pouco mais agora, estou tendo um pouco mais de preocupação com isso e respondida a pergunta da maquiagem, eu não gosto de maquiagem. Não quer usar, não vai se gastar? Não, não usaria, se eu fosse mulher eu ia achar um saco, porque é aquilo todo dia, mas não deixem de usar, mulheres, vocês são lindas e tal, mas eu não sou o cara também que confesso que eu não gosto muito de maquiagem, eu acho que a mulher, eu prefiro a mulher com menos maquiagem possível. É um lapizinho, um batom cor de boca, não gosto de batom vermelho, rosas, confesso que não gosto. Olha que interessante, obrigada por contribuir aqui com a nossa curiosidade, tenho certeza que o pessoal gostou muito de ter, saber o que você pensa sobre o assunto, bom desfile, sucesso e até uma próxima. Muito obrigado, um beijo para vocês. Milen Cortaz, você que tem grande expressão no cinema, um grande ator aqui que a gente tem no Brasil, hoje na passarela, como é que essa transição para você, você se sente um peixe fora d'água? Não me sinto, me sinto tímido, por não ter costume de fazer essas coisas, mas me sinto bem porque eu gosto bastante de moda, gosto mesmo, é um lugar onde eu presto bastante atenção, como presto no design, como presto na arquitetura, são as três coisas que eu gosto muito na vida. Você que teve uma larga atuação no cinema, olha, Carandiru, depois Cheiro do Ralo, Tropas de Elite, Tropas de Elite 2, entre outros filmes, todo ator tem que usar maquiagem. Como é que você se sente nessa hora? Eu gosto, é assim, eu não gosto de me maquiar, é uma coisa que realmente me incomoda, assim, eu gosto dos meus traços, gosto dos meus defeitos, acho que o cinema aproxima as pessoas da realidade, eu acho que eu sou assim. Mas quando eu preciso maquiar e me maquio, tem uma coisa que é muito boa que a maquiagem me faz, me tira do lugar comum. Ah, que interessante. É, como se fosse um exercício de respiração, alguma coisa que me incomoda, se me incomoda, me tira do lugar comum, se me tira do lugar comum, não tá confortável, não é minha casa, já tá virando no lugar, é, é, me tira de um lugar comum, assim, é uma coisa que não, que me incomoda e geralmente o ator busca coisas antes de entrar em cena pra tirar do lugar comum e sair dele. A maquiagem me ajuda muito com isso, principalmente quando tem que suar, quando tem que fazer olho, eu falo, meu Deus do céu, que eu vou passar oito horas assim, mas aí é legal, porque me joga pra um outro nível de realidade, assim, é muito bom pra mim, mas não gosto, não uso, é, me arrependo na vida de mais moleque de não me cuidar tanto, não me cuidar. Hoje em dia você não tem cuidados em casa, você não usa esses recursos? Não, não uso hidratante, não, é, vou cortar cabelo hoje, que tá, grande moda esses cabelos com pasta, que ninguém corta cabelo, aí você molda assim, eu falo, não amigo, eu não vou passar pasta no meu cabelo, não vou, por falta de tempo, não, a minha vaidade, ela tá ligada em outro lugar. É, porque as pessoas confundem muito. Eu sou super vaidoso, mas a minha vaidade, eu jogo em outro lugar, não é por aí, é em querer acertar, é em querer fazer bem, é em querer contar uma história boa, em terminar uma noite de espetáculo, naquela noite que você fez o espetáculo como você deveria fazer todo dia, mas você não consegue, então quando você faz, você fala, ali me vai e desço. E tem um momento que eu também me vai e desço, que é o momento que eu tô na minha cama de noite, duas horas da manhã, todo mundo dormindo, aí eu falo, nossa, como eu sou bom ator, como eu sou incrível, ninguém tá vendo, né? Acredito ali, durmo e acordo sem acreditar. Eu tenho os meus momentos de vaidade, é o que eu digo, todo mundo é vaidoso. Eu acho que a inteligência não é querer eliminar, porque ninguém vai conseguir ser o Paramu Yogi ou o Dalai Lama pra eliminar isso. Acho que você domestica igual um cachorro. Senta aí, fica aí, não me atrapalha. E vai, a gente domestica a vaidade, a gente não elimina ela. E isso, com o tempo, eu aprendi. Aí quando eu sou vaidoso, ninguém vê. Mas é interessante, é um outro ponto de vista, porque as pessoas ligam muito a vaidade à beleza, e não necessariamente a vaidade pode estar em muitos outros lugares. Mas eu gostei de saber sobre você, porque a gente observa vocês trabalhando, tá ali na TV, no cinema, mas esse por trás, né? Como é que é o seu dia a dia? Obrigada por ter contribuído com a nossa curiosidade. Obrigadíssimo também pelo espaço, pra poder falar dessas coisas. Eu acho realmente válido tudo isso, a vaidade, a gente se tratar e tudo, mas sempre de uma forma humana, né? Tudo que é demais não é bom. Felicidade demais, maquiagem demais, ganhar dinheiro demais, nunca é bom. Tem sempre o seu lado ruim. Então quando a gente tem um equilíbrio pra tudo isso, a gente encontra coisa boa dos dois lados. Então eu tento sempre levar minha vida da forma mais difícil que a forma simples, né? Porque as pessoas hoje no Brasil confundem simplicidade com pobreza. E não tem nada a ver, simplicidade é muito complexa. Então a minha busca hoje na minha vida, depois que minha filha nasceu, é pela simplicidade, que é bem difícil de conseguir. Então eu tô nessa onda agora. Ser pai e tentar ser o mais simples possível com a vida. Coisa boa, parabéns. Bom desfile, que você continue trilhando uma carreira aí de sucesso, uma carreira bem sólida. Somos felizes por ter grandes atores como você. Poxa, obrigadíssimo. Obrigado pelo espaço, obrigado por me deixar falar tudo isso. E um beijo a todos vocês e um bom ano. Sucesso pra todos. Pra nós, sucesso pra todos nós. E um beijo a todos vocês.